Eu sabia que eu gostava muito dele e eu falei que na vida não é fácil, é complicado, você tem certeza que você quer entrar nessa, você tem certeza mesmo, em febrão você sempre vai, né? Ele disse, não, que isso, eu gosto de você, vai dar tudo certo, e foi assim, daí que é isso, ele sabendo da minha vida, sabendo da minha história, sempre mereceu muito. Ele falou, você olhou pra mim, eu tomaria um tiro pra você. Fui, seu. E eu sabia que a gente tava junto no seu filho. Até porque, quando viu um namorado baleado morrendo na frente dela, vamos ouvir. Eu pensei que eu ia cuidar, eu falei que ele ia ficar comigo, eu li sempre fui eu, vim ainda fui eu. Falei eu, minha filha, ela tava tanto, eu tava pergando a vida, tá tudo bem. A vida se desaídea da pessoa, sabe o que vem com a morte? A sua mão é a sua mão, por favor. E deixe-me a ver que eu não dou uma coisa de violência e eles não chegassem. E a primeira vez que eu queria que o meu avô nem foi carregado pelo que eu fiz o meu mundo. Olha que eu tive, eu vou te dar um pão de ser um pouco mais de Súdios da Côtex fazer o meu corpo Eu veia minha, eu e eu estou o que eu estou a estar Eu sei que eu estou a estar agora mesmo E... ... ... ... ... ... ...